Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje, gravado com o iPhone 8 Plus, vamos dar uma olhada em duas capinhas, dois cases que eu comprei, um eu comprei e o outro veio na embalagem, do Galaxy Note 8. Queria falar um pouquinho das vantagens e desvantagens de cada um para quem está buscando um case que dê uma proteção legal ou que mantenha o aparelho fininho, aí vai de gosto de cada um. Então vamos falar um pouquinho desses cases e sobre películas também, tá bom? Então vamos dar uma olhada que o vídeo está bom. Bom pessoal, então basicamente o que eu uso no Galaxy Note 8? Eu comprei o Galaxy Note 8 e ele veio com esse case aqui. Esse case é aquele fininho, seria o equivalente ao Slim, acho até que o nome dele deve ser esse, né? É o Slim que vem junto com o Note 8, mas que é vendido separadamente, tava dando uma limpada, vendido separadamente com o modelo S8 Plus, tá? E o S8 também. Então é um case bem fininho, bem simples, que mantém a parte de baixo completamente aberta, tá? Então pra quem esse case é indicado? Pra quem não se preocupa com o problema da queda do aparelho. Então esse aqui é um case que não vai segurar queda, ele vai no máximo segurar riscos, então ele não vai dar aquela resistência que você precisa. Agora, aí outra coisa que vale lembrar também, não é uma boa mergulhar na água porque ele tem uma espécie de adesivo aqui na parte de dentro, né? Tem um acabamento aqui um pouco diferente e que em alguns vídeos aí eu vi o pessoal reclamando que descola quando vai pra água e tal. Então na dúvida, melhor não levar pra água, tá? Então vamos lá. Pra quem que esse case é indicado? Pra quem não se preocupa tanto, não é tão desastrado assim, e outra coisa, pra quem precisa usar a Dex, ou o Dex, sei lá, nunca sei como é que fala, mas quem precisa usar o Dex, se não tiver essa parte de baixo inteira aberta assim, ele não vai encaixar na USB tipo C. Então esse case ou cases abertos assim na parte de baixo são obrigatórios para quem vai usar o Dex. Para quem mais esse case pode ser interessante? Se você usa um carregador sem fio, o carregador sem fio, ele normalmente, ele carrega, vamos dizer, é um chute, tá? Mas dá a impressão que é na metade do tempo. É um chute porque eu nunca testei, nunca cronometrei, não deu tempo de fazer isso ainda, tá? Mas aparentemente ele carrega na metade do tempo. Pensando assim, se você colocar uma barreira maior, mais grossa aqui, você vai carregar num tempo ainda mais lento. Então, este case também é indicado para quem usa a base lá de carregamento sem fio, tá? E agora vamos para este outro case aqui, aqui o nome, esse é o case mais resistente e original da Samsung, isso que é legal, né? Porque produto original geralmente é interessante porque ele não leva a película embora, é uma curiosidade interessante. Quando você usa um case aí mais genérico, de outra marca, normalmente ele belisca ali a película e este case não acontece isso. Bom, este case aqui é muito bacana porque ele dá uma proteção realmente muito boa, se você pegar aqui, ó, ele é bem grosso, ó, ele não é um case fininho, olha aí a posição dos meus dedos. Aqui também na volta ele é bem resistente, ó, tem essas proteções aqui um pouco mais altas nas quinas. Então, realmente ele dá uma proteção bem interessante, ele é emborrachado aqui na parte lateral. Na parte de trás também tem esse detalhe que dá um bom gripe, né? Segura bem na mão. E as lentes, daqui a pouco eu vou colocar ele, o aparelho, neste case, as lentes ficam um pouco mais para baixo aqui, ó, como dá para ver. O que também dá um pouco mais de proteção. Ponto negativo, se você for usar o Dex, você não consegue. Por quê? Essa parte de baixo é fechada, é bem protegida, então, para quem busca proteção é excelente, mas qual que é o ponto negativo disso? O USB tipo C do Dex não consegue alcançar, não consegue se conectar de forma total aqui. Vou mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia um pouco melhor. Ele é fácil de colocar e tirar o aparelho, isso eu gostei também. Olha como ele fica mais alto aqui, ó. Então, você pode colocar numa mesa, mesmo se sofrer uma queda, ó, ele tem um pouco mais de chance de não pegar o vidro por conta dessas quinas aqui, ó, das quatro quinas serem um pouco mais altas, tá? Os botões ficam bem fáceis, né, de fácil acesso e não fica nada difícil de apertar. Ele fica bom. Aqui na parte traseira que eu comentei com vocês, ó, a lente fica um pouco mais para baixo. Também o leitor, que é uma coisa que não é tão legal de usar, mas você acostuma. E, até porque tem o leitor de íris aqui, então você pode ignorar o leitor de digital, se você quiser, né? E, de qualquer forma, como a lente, as duas lentes ficam aqui profundo, ó, ficam bem protegidas, eu acho que é bem mais difícil de acontecer algum problema quando você está com uma lente assim, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando você coloca ele na mesa, ó, que fica uma frestinha aqui, ó, ele se apoia nas quatro quinas. Então, isso é bem legal. Agora, ponto negativo deste... Ah, outro ponto positivo. Por não ser de silicone, ele é um material meio emborrachado, ele não gruda no bolso da mesma forma que o case de silicone, que quando você tira o celular, o bolso vai junto para fora. Esse aqui eu senti que não tem esse problema, tá? Ou, assim, tem bem menos, porque ele desliza, até porque aqui a borracha é mais lisinha e tal. Agora, o ponto negativo deste case. Esse case, ele, por ser mais grosso aqui na parte traseira, ele acaba impedindo um pouco da carga do carregador por indução de chegar ao aparelho. Então, o que é lento fica um pouco mais lento ainda. E, dependendo do que você estiver fazendo, se estiver atualizando o aparelho, ou se estiver atualizando vários aplicativos, muitas vezes ele só mantém a carga, que eu acho péssimo. Então, assim, é um case muito legal para quem não usa o carregador sem fio, ou para quem é meio desastrado, para quem vai para algum lugar que precisa de um case um pouco mais reforçado, e vai viajar, sei lá, esse case é bem interessante. Aqui fica tudo, todos os conectores com fácil acesso, mas, ao mesmo tempo, ó, tem um espacinho até chegar a eles. Então, é, mantém um pouco de segurança aí, diminui o risco de batida aqui na parte interna do aparelho, né? A parte interna, não, essa parte externa, mas aqui dos conectores e da canetinha. Então, é isso, é um bom case. Ah, para fechar, que eu já ia esquecendo, ó, tem esta perninha aqui, que eu já tinha mostrado em outro vídeo, para você colocar ele aqui em cima da mesa e assistir um filme, ou assistir vídeos. Então, é bem legal, até para game, se você estiver com controlezinho, é bem legal você deixar ele aqui em cima da mesa. Então, assim, de uma maneira... Ah, e outra coisa, dá para usar assim, ó, também fazendo aquela função daquela bolinha lá, que eu sempre esqueço o nome que as pessoas gostam de usar, então, você pode segurar, ó, e manter ele sempre, ficar com o dedo aqui embaixo. Então, é uma besteirinha, mas também é algo legal. Não vi muita gente fazendo isso, mas é bem interessante, é uma possibilidade. Então, é isso. Esse aqui é o meu case favorito para manter o aparelho protegido. Tem outras marcas, sim, tem outras marcas bem legais, mas esse aqui eu acabei comprando porque ainda não tinha nenhum disponível e foi aí algo meio na linha da oportunidade. Curioso que ele é feito na Coreia e não na China, né, diferente isso, mas enfim, é mais uma característica. E esse aqui é o que fica no dia a dia porque eu trabalho com o carregador sem fio na minha frente. Então, e eu não gosto de ficar ligando e desligando o cabo. Como eu trabalho com o computador na minha frente o dia inteiro, eu acabo deixando aqui. Só que esse case fica bem feio porque enche de marca de dedo. Você tem que ficar limpando, ó, o dia inteiro porque ele deixa o aparelho mais feio. Mesmo assim, enquanto você tenta limpar, ó, não fica uma maravilha, ó. Deu uma passada aqui na blusa, não resolveu. Então, assim, tem esse problema, ó. Você limpa, 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 não dá conta de limpar. Enquanto que o outro, ó, não marca absolutamente nada. Então, aí, são os dois cases para o Galaxy Note 8 e fica a critério de cada um qual é a melhor opção. Então, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. E nos comentários indiquem outros cases porque é sempre bom ter outras indicações para ajudar quem está procurando, quem quer alguma coisa diferente aí para usar no aparelho e manter ele sempre protegido. Respondendo a pergunta sobre película, eu não uso película, principalmente por conta da tela curva, porque com o tempo de o entry side aparelho no bolso, ele acaba tirando aqui, ou a troca das próprias capinhas, ele acaba tirando a cola das quinas aqui da película e acaba ficando feio e acaba saindo. Então, eu prefiro apostar num case mais resistente, como esse aqui, ó, que é bem resistente. Isso é super cuidadoso, extremamente cuidadoso, do que colocar película. Mas, assim, eu recomendo para quem é desastrado que coloque película, mesmo que tenha esse risco. Mas, com tela curva não tem milagre, infelizmente. Ela acaba descolando com o tempo. Mas, aí fica a critério de cada um usar ou não película. Falou, pessoal? Então, abração para vocês. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição no canal, que ajuda bastante. Falou? Até a próxima. Tchau, tchau.